É o DJ do NB de vida! Aê, aê, tem jeito não aí! Só mandei lá atualizado! Aê, DJ R! A frente de todo mundo! Aê, esse é o canal dos fluxo, porra! É o DJ TNB de vida! Cê acha que cê é bom? Sim! Sim! Busca seu ron, seu gol! 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 Vem por cima de mim, Tchareca! Sobe por cima de mim, Tchareca! Vem por cima de mim, Tchareca! Sobe por cima de mim! Vem por cima de mim, Tchareca! Sobe por cima de mim, Tchareca! Sobe por cima de mim! Tchotanim, 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 tchot Aí, DJ R, maestro dos fluxo, caralho! Tchim, Tchim, R Vem, 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 vem Busca seu roncho, eu dou Busca seu roncho, eu dou Busca seu roncho, eu dou Vem por cima de mim, tchareca Sobe por cima de mim, tchareca Vem por cima de mim, tchareca Sobe por cima de mim Vem por cima de mim, tchareca Sobe por cima de mim Tchantanim, tchantanim... Tchantanim, me encher aqui Tchantanim, tchantanim... THANIM CHGA